Em visita a Piracicaba, onde participou da cerimônia de formatura dos alunos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ex-AUC, a ex-senadora Marina Silva conversou com a TV USP sobre economia sustentável e meio ambiente. O desenvolvimento sustentável não é apenas uma questão técnica, é também uma questão de natureza ética. Como nos desenvolvermos hoje, observando a capacidade de suporte dos ecossistemas, atendendo as necessidades reais das gerações presentes, sem comprometer o futuro e o atendimento dos direitos das futuras gerações. O maior desafio é o desafio da mudança de modelo de desenvolvimento. Como sair do atual modelo predatório e sustentável para um modelo que seja sustentável em todas as dimensões, na sua dimensão econômica, ambiental, social, cultural, ética e, por que não dizer, política. O gestor ambiental tem que ter uma visão transversal dos problemas, abordar as soluções de forma integrada, fazendo essa integração das várias formas de conhecimento, não só o saber técnico-científico, mas também os conhecimentos associados, que é oriundo das comunidades tradicionais. E nesse diálogo de saberes, como diz o professor Edgar Morin, estabelecer novos paradigmas para os modelos de desenvolvimento em todos os setores.